Ainda faltam cerca de três meses para o Festival Náutico e as inscrições para os candidatos a Garota e Garoto Náutico já se encerraram. A seleção acontecerá neste final de semana e os aprovados receberão tratamento diferenciado para todos chegarem no desfile em igualdade de condições. Houve 22 inscrições para meninas e 18 inscrições para rapazes, que no caso vai haver agora uma pré-seleção que será agora dia 18, próximo sábado agora, para poder estar elegendo os candidatos, tanto a Garoto como Garota Náutica, para estar dentro do Festival Náutico. E quantos candidatos serão selecionados para o concurso? Serão selecionados nove meninos e serão selecionados nove meninas. E esses candidatos, a partir do momento que forem selecionados, que vão estar preparando já para o Festival Náutico, eles estarão sendo preparados este ano com a diferença total. Vai começar mais cedo, praticamente quase três meses antes, eles vão ter uma preparação de academia, junto com o personal fitness e junto também com o nutricionista, que vão estar balanceando a refeição desse candidato para chegar de igual para igual todos os candidatos no Festival Náutico.